Sr. Deputado Inês de Meios, foi responder. Vou tentar ser breve, Sra. Presidente. Sr. Deputado, Rúlio Brandão, relembro-me só, eu penso que o CDS sempre se pronunciou, até esta legislatura, este Governo de Coligação, frontalmente contra a privatização da RTP. Não estou errada, pois não. É que eu lembro de umas declarações agora da Secretaria de Estado, a Sra. Le Maireles, preentoriamente contra. Eu queria só relembrar isto, é que houve uma pequena alteração. Queria só também relembrar, e até para responder uma coisa que não tinha respondido a Sra. Deputada, Carla Rodrigues, quando diz que números é que eu tenho e que o Governo, afinal, ainda não anunciou, que nós pedimos a vinda do Sr. Ministro aqui ao Parlamento para explicar. E que, curiosamente, foram os partidos da maioria que chumbaram a vinda do próprio Ministro para vir dar explicações. Também não estou errada, pois não. Eu queria só esclarecer este pequeno assunto. Depois queria relembrar-lhe uma coisa. Pedem-me a mim para justificar a existência, a necessidade de um só canal. Eu permito-me reverter a questão. É porque, dado que é uma tal originalidade, é dado que, aliás, com a televisão digital terrestre, todos os países aumentaram a sua oferta de serviços públicos em canal aberto, e que nós seremos o único, o único país da Europa, se não mesmo do mundo, a decidir reduzir essa oferta. Os senhores não acham que, se calhar, são os senhores que deveriam justificar o bem-fundado desta decisão? É porque eu posso dar-lhe imensos relatórios internacionais a explicar o porquê, a explicar a evolução tecnológica, as novas técnicas de programação para as diversas plataformas. Mas isso eu não tenho tempo para isso, senhor deputado. Mas se está interessado, eu mando-lhe imensos links, imensas referências. Agora, o que eu acho é que são os partidos da maioria que deviam explicar porque é que insistem nesta ideia abstrusa, senhor deputado, abstrusa e incoerente, e abstrusa, incoerente e insustentável economicamente, porque eu continuo a dizer, querem manter a RTP, então quanto é que vai custar manter a RTP? E o que é que nós vamos fazer? Vamos dar parte a um privado? Vamos criar uma parceria pública ou privada com a nova empresa de meios dentro da RTP? É isto que os senhores chamam boa gestão? É isto? Vamos saldar a dívida para depois tirar a publicidade, a dívida que será paga pelos contribuintes, já sabemos, e deve ser paga para não haver aqui problemas, mas para depois retirar uma fonte de financiamento e onerar ainda mais o contribuinte? Onde é que está a lógica financeira? Onde é que está a lógica financeira? Sra. Deputada Catarina Martins, como sabe nós estamos sempre disponíveis para discutir o que é que é um serviço público, sobretudo nesta nova fase, e achamos de facto necessário. Agora, também os senhores sabem até que ponto é que os partidos da maioria têm sistematicamente vetado qualquer possibilidade de uma reflexão séria, não unicamente numa perspectiva, nem é nacional, é local, absolutamente local, que se resume no fundo à obsessão de um ministro, eu não vou especular sobre as razões, eu só constato que é uma obsessão de um ministro, e se recusar a encarar a questão da produção de conteúdos, a questão internacional, a questão dos direitos dos jornalistas, a questão da produção nacional, tudo isto fica de fora. Acho extraordinário que depois aqui em Plenário venham falar desses temas que recusaram debater em sede própria. Muito obrigada.